Olá, mais visibilidade para o autismo. Hoje vamos conhecer um instituto que oferece atendimento gratuito para cerca de mil crianças e adolescentes autistas em Florianópolis e também em Lages. O ponto.org está no ar. A história do Instituto Pro Autismo começou em Florianópolis com o sonho de levar tratamento gratuito para o transtorno do espectro autista. Também é feito atendimento familiar para apoiar e facilitar a rotina de pais e cuidadores. A equipe é composta por profissionais especializados de forma individualizada ou em socialização em grupos. Atividades cognitivas, motoras, esportivas e sociais são realizadas aqui. Falando em atividade social, olha aí o aniversário da Bia, que aconteceu no dia em que estávamos gravando. A festa foi um sonho realizado, com direito a muitos abraços, presentes e gostosuras. A mãe da aniversariante era pura alegria por proporcionar este momento e ver a socialização da filha. Isso para a gente é muito bom em uma criança autista, né? Porque o padrão que a gente tem hoje é que o autista não gosta de socializar. E a Bianca veio para me mostrar que não. Que o lugar dela é onde ela quiser, fazendo o que ela quiser e que ela é muito capaz. Não sou eu que vou dizer o que ela é capaz ou não é. Ela é muito, tanto que ela começou a fazer terapia com 11 meses. Isso hoje para a gente é uma vitória. Ela está verbalizando que ela quer fazer uma festa com os amigos, é uma vitória, né? É uma coisa que normalmente a gente fica com aquele como que vai ser. E quando eu não estiver mais aqui, o que vai acontecer? E o pró-autismo, como vários outros lugares que ela faz terapia, tem ajudado muito nessa questão. Eu digo assim, são barcelas, né? Então, eu digo assim, a gente é uma equipe. É o que eu costumo dizer. É o que a gente faz em casa, é o que elas fazem na terapia e levam para casa. Porque ela vai e me conta, mãe, ó, fiz isso, brinquei com fulano, brinquei com ciclano. Todos os dias ela me conta o que ela fez, o que ela gosta. Então, o fato de ela verbalizar, de ela ter essa vontade de socializar, de estar tão bem hoje brincando, dessa questão da... Cuidado, amor. Mãe. Oi. Eu sou a princesa Cinderela. É, eu vou ser a princesa Cinderela. Então, toda essa questão é muito boa para a gente hoje, saber que ela está se superando dia a dia, né? A homenagem à filha está na pele, com a tatuagem Defina Normal. A filha do coração, Emily, também foi diagnosticada com autismo e recebe todo o carinho e atendimento aqui. O comportamento dela, nesses quatro, cinco meses, mais ou menos, que ela está frequentando, que eu acho que foi em março que ela começou, já mudou muito. Em questão de uma criança que não tinha nada e agora está tendo, né? Então, a gente percebe o quanto é gritante. As terapias, não vão fazer elas deixar de ser autista, deixar de ter uma deficiência intelectual. Não vão deixar. Só que vão ajudar ela a conviver com isso, né? E eu não quero que a minha filha deixe de ser autista. Eu quero que elas tenham uma vida independente de mim, né? Que a mãe não está por perto, mas ela sabe fazer. Você está com sede? Pede lá para o titio, uma aguinha. Pode ser? A Lana tem cinco anos. Esta atividade é chamada de momento livre, onde ela pode brincar e interagir à vontade. Quando chegou, tinha dificuldade de socialização. O trabalho de dedicação e persistência respeita o tempo de cada criança. Em seis meses, a Lana já teve avanços. Ela teve ali o seu período de adaptação, como qualquer criança normal, que não aceita entrar, mas depois ela entra de boa, ela quer brincar. Então, agora ela já sabe que ela tem o momento da leitura, então ela quer ali passar o momento, como é num celular, eles querem passar o dedo, então eles ficam empolgados na sua vez de passar. O momento da atividade, ela já ajuda o colega, a colega já ajuda ela. Em momentos de interação entre grupos, em brincadeiras simbólicas, que é a questão da casinha, ela chama as amigas para brincar, ela brinca com as amigas. Então, foi uma evolução muito grande que ela teve nesse curto período de tempo. Então, a terapia social é para isso, é para a criança começar a ter vontade de socializar com o outro, com as crianças, no caso, e com o agente terapeuta também. Esta é a chamada sala de regulação. Eles ficam aqui quando chegam muito agitados. Qual é o objetivo de montar uma sala sensorial, que nós chamamos de regulação? É porque a maioria deles, a maioria das crianças, dos nossos pacientes que chegam aqui, devido ao deslocamento, ou devido a alguma situação, se não dormiu bem, chegam desregulados. O que é desregulado? Chegam chorando, estressados, cansados. Muitos deles pegam duas conduções, dois ônibus para chegarem até aqui. Por ser o único projeto ainda, sabe, aqui, a única sede principal em Floripa, o nosso projeto é um projeto social, é um projeto gratuito. Então, essa sala, ela vem com esse intuito de proporcionar um relaxamento para a criança. Nós colocamos música, ela não fica com esse tom de claridade, nós colocamos uma luz bem mais ambiente, porque nós percebemos que eles se regulam com luzes, com o toque, eles são muito sensoriais, da bolinha, ou até mesmo estimulados para pular na cama elástica. Tudo isso faz a regulação, que é o quê? É um parâmetro normal do organismo, do autista, sabe, para que ele venha a se acalmar. Uma preparação para que a terapia seja muito produtiva. Tem o próprio balanço sensorial, que se você sentir o material dele, é um material bem aconchegante, é uma malha fria, sabe, no qual eles adentram, ficam deitados, se embalando. Então, tudo isso faz com que a própria, sabe, regulação deles, que vem através do labirinto, vem através de outras sensações, sabe, do corpo humano, para que eles possam ter um êxito na nossa terapia. O ProAutismo Floripa começou como um projeto social liderado pela Larissa. Larissa, conta para a gente como é que foi o início. Então, há um pouquinho mais de um ano, a Larissa, mãe da rede social, bem ativa na rede social, e mãe do Pedro, que é autista, tem oito anos, recebi, assim, muitos pedidos de ajuda, mas em relação ao que eu posso fazer pelo meu filho, que é autista também. Então, essas mães que me acompanhavam, começaram a me pedir para a gente criar um movimento, tanto informativo, para quebrar muitos preconceitos, falar mais de autismo na rede social, e através da minha rede foi onde surgiu esse movimento do ProAutismo, que não surgiu só comigo, foram várias pessoas envolvidas para que o ProAutismo nascesse. Mas veio dessa minha vontade de mostrar o autismo, não só do meu filho, mas de muitas famílias que me procuravam. A partir do momento que se mostra, que se fala sobre, vão se quebrando muitas barreiras. Você sentiu isso? Senti, nossa. Hoje, o ProAutismo, ele abriu muitas portas para tantas famílias, principalmente em relação a mostrar o autismo, mostrar que o autismo não tem cara, que o autismo pode entrar na casa de qualquer família, e que qualquer criança, qualquer adulto, pode ser autista, e é só mais uma diversidade, dentre todas as outras que a gente tem na nossa sociedade. No começo, teve muita participação de voluntários, né? Deve emocionar, sim, a lembrança das pessoas chegando para contribuir. A gente começou com voluntários, que eu sou muito grata a essas pessoas, porque através delas eu não tinha conhecimento para dar uma terapia. Mas, essas pessoas me abraçaram e falaram, Larissa, a gente vai começar e a gente vai te ajudar. E eram profissionais da área. Então, esses dois terapeutas que entraram comigo e abraçaram as crianças, nesse primeiro momento já começamos com 20 crianças que queriam fazer a terapia gratuita com eles, né? E desses 20, hoje somos quase mil. É muita evolução. Evolução até chegar até o Instituto Pro Autismo Floripa, né? Como é que foi essa virada de chave, um momento marcante? Essa virada aconteceu naturalmente, pela expansão mesmo do projeto, ficou um projeto muito grande, que cresceu também de forma muito rápida, porque o autismo era uma demanda invisível, que não existia e que essas famílias precisavam dessa atenção. Começamos como um projeto social, pessoas se ajudando, as famílias querendo participar, porque todo mundo queria mesmo que o projeto evoluísse, né? E crescesse e oferecesse mais terapias e atendesse mais crianças. Então, do projeto social, hoje somos um instituto justamente para poder levar o que a gente fez em Floripa para outras cidades, como já é o caso de Lages, que é a primeira cidade que a gente conseguiu construir um pró-autismo também. Além da unidade de Lages, tem outra unidade também na ilha, né? Em Floripa? Isso. Como em Floripa a gente atende muitas famílias, norte da ilha, sul da ilha, e estamos localizados no continente, eu senti a necessidade de diminuir o trajeto dessas famílias, até para melhor desenvolvimento da criança, para não demorar tanto tempo no trânsito, né? Tem família que pega dois, três ônibus para chegar aqui. Então, pensando sempre no bem-estar da família, a gente correu atrás e temos agora um polo mais pertinho do norte da ilha, que é onde se concentra a maior quantidade de pessoas que demoram mais para chegar no nosso projeto. Então, hoje a gente atende também no Monte Verde. Uma demanda, gente, com 3 mil crianças na fila, 3 mil pessoas na fila, isso demonstra, assim, como tem, como é necessário também, né? Fala um pouquinho sobre isso. Você esperava toda essa demanda? Não. Eu sabia que tinham muitas famílias que estavam desassistidas em relação ao autismo, porque também vale lembrar que, quando se fala de política pública voltada para o autismo, nós estamos dentro de uma parcela da pessoa com deficiência. Então, não se fala muito, não se tem muitas políticas voltadas para a pessoa autista em si, né? Para o que o autismo necessita. Mas, sim, estamos incluídos na política pública da pessoa com deficiência. Então, eu não esperava que tantas pessoas autistas estivessem aguardando por uma oportunidade, né? A nossa fila de espera, ela cresceu, assim, mil pessoas inscritas em dois meses. Então, ali a gente teve o maior choque, assim, nossa, é muita gente. A sua fala traz uma preocupação, né, Larissa, da existência, da necessidade de existência de políticas públicas específicas para o autismo, porque são terapias, são tratamentos muito específicos, muito individualizados, né? Isso. E até então, o que acontecia, assim, esse movimento de política pública voltada para o autismo era mais de conscientização. Mas não só disso que as famílias precisam, né? Tem coisas que precisam impactar muito mais que só o conhecimento sobre autismo. A necessidade do tratamento de saúde vai fazer toda a diferença, porque se eu, Larissa, hoje, com meu filho, não tiver a oportunidade de tratá-lo, muito possivelmente eu vou passar a minha vida inteira tendo que ser o apoio do meu filho. Alguém naquela família vai precisar ser o apoio de um autista que vai crescer e vai se tornar um adulto e que se ele não tiver tratamento, é isso, se o autismo não tiver tratamento, ele vai ser dependente de alguém. Os pais, as mães querem justamente essa independência, né? Esse filho com mais qualidade de vida. E não só para ele, isso traz para toda a família. A partir do momento que essa mãe enxerga e tem uma perspectiva de futuro, isso traz uma tranquilidade, porque nós, eu, Larissa, não vou estar aqui para sempre do lado do meu filho. E quando eu não estiver mais aqui, como que vai ser a vida do meu filho? Qual vai ser o nível de independência dele? Então tudo isso está muito ali confiante na terapia. É só a terapia que vai me trazer uma tranquilidade de futuro. Essa preocupação que você falou é muito comum na fase da adolescência, né? Vamos colocar aquela situação, terminou a fase escolar. O que vai ser desses jovens? Vocês também recebem adolescentes aqui e tem essa missão de reintegrá-los, né? Muitos adolescentes, as famílias mesmo, falam muito emotivas sobre isso, porque viveram uma fase escolar totalmente excluída, com muito bullying, sem muitos amigos ou nenhum, né? Inclusive hoje vocês mostraram uma festa de aniversário aqui. É um momento que muitas famílias nunca tiveram a oportunidade de cantar parabéns com uma mesa cheia de amigos. Então trazer esses adolescentes novamente para o meio social, depois que se termina o ensino médio, é você trazer a esperança de que no futuro ele possa entrar no mercado de trabalho, ele possa ter um relacionamento amoroso. Então isso, as famílias, elas ficam muito emocionadas, porque justamente é uma esperança de ter um futuro melhor depois que acabou o ensino médio. Então eles estão muito contentes, os autistas aqui, eles... Uma mãe falou para mim, Larissa, eu nunca vi o meu filho nem conversar com ninguém e eles marcaram de ir no shopping, né? O amigo que ele conheceu aqui no projeto. Então isso é muito impactante. Pode ser muito pequeno para quem não convive dentro da nossa realidade, mas você imaginar que o seu filho está saindo com um amigo, está tendo a oportunidade de caminhar por outros lugares que não só dentro de casa, não só dentro do seu quarto, isso é muito emocionante para as famílias. O Pedro agora está na escola, mas ele vem aqui à tarde, ele passa a tarde aqui com vocês. Como é que é a interação do Pedro aqui? O Pedro aqui é super... ele é mais conhecido que eu, né? Então ele chega, as famílias beijam, abraçam ele. Então ele é muito a figura, né? O Pedro, eu falo, ele é o mascotinho do nosso projeto, porque o projeto nasceu dele, né? O Pedro é autista, eu nunca vou querer ser a voz do meu filho, anular o meu filho. Meu filho é a pessoa principal de tudo que eu venho construindo pelo autismo, mas é parte dele. Ele me representa e não eu represento ele, né? E é isso. Todo mundo aqui gosta muito do Pedro, gosta muito da gente. Eu me sinto muito grata pelo carinho que eu recebo das famílias. É uma troca de carinho mesmo. Elas recebem dos terapeutas e transmitem para mim essa gratidão e é um movimento, né? Quanto mais eu vejo as famílias felizes, mais eu quero fazer por elas. Quero aumentar a nossa estrutura, oferecer mais terapia, porque eu sei que ainda o que a gente oferece é só um pouquinho do que elas realmente precisam. Hoje conhecemos o trabalho do Instituto Pro Autismo, que busca padronizar, incentivar e promover o tratamento gratuito de autistas e seus familiares, através de iniciativas públicas e privadas. Um modelo de projeto que deu certo e vai expandir para ajudar a todos que precisam. O ponto.org termina aqui e até o próximo programa.